Fala galera, bem-vindos do Estúdio Planeta Alternativo para mais um vídeo sobre a Hasbro Pulse, dessa vez é de Star Wars, então sem mais delongas, solta a vinheta! Bom, então hoje, sexta-feira, dia 3 de maio, tivemos mais uma Hasbro Pulse. Vou deixar minhas impressões para o final do vídeo. Vamos ver o que é que eles trouxeram com esse evento, então está aqui o Firezinho, Hasbro Pulse Funstream, Star Wars Day, made for, be with you, que coisa perfeita! Aquela brincadeira, aquele trocadilho, a força está com você, uma coisa assim, né? Então, dia 3 de maio, às 11 da manhã, foi lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ao meio-dia. Então vamos conferir aqui a vinhetinha de abertura. E eles trouxeram logo de cara esse True Pack com o nosso queridíssimo Kigong Jin, Obi-Wan e o Darth Maul, que é para representar, diretamente lá da Ameaça Fantasma, seria o primeiro episódio, né? Então está aí a parte de trás da embalagem, os três bonequinhos aqui lá na mesa. E está aqui. Está legal, gostei bastante, gostei dessa capa, porque assim, eu tenho o Darth Maul, mas ela, bicho, é bem antigo que ele saiu, acho que foi a primeira versão que ele saiu e a capa dele é toda de borracha, tanto é que assim, ele tem uma troca de cabeça, que é interessante. A cabeça vem presa na capa, então você tira ela e tira toda a capa e coloca uma outra cabeça com o detalhe dos chifrinhos, tudo bonitinho. E aqui não, você tem ele com a capa de tecido, então você interage mais com o boneco. Aqui lá, você tira a capa assim, você deixa ela em pé, ela parece um boneco, por causa da borracha. E eu gostei desse aqui, ficou muito legal. O Obi-Wan também ficou muito massa. O Kigong também. Está muito legal esse pack. Gostei bastante. Os dois, você vê que eles têm os mantos também, você pode retirar. Muito bom. Aí, dentro de Black Series ainda, eles trouxeram esse pack que eu gostei demais, que é o Mestre Yoda e o Clone Commander Gry. O Comandante... Se ele é o Comandante Verde, uma coisa assim. E é legal porque ele tem essa faixa verde, os detalhes verdes na roupa dele. Então, eu acho que é por isso. O Comandante Gry. Deve ser isso. E está bem legal, gostei. Muito bom. É legal que o Yoda vem com uma troca de cabeça. Isso é muito bom. Apesar de ser um boneco pequenininho, né? Aí ele vem com os dois sabres. Um sem o laser, né? E o outro ativado. Muito legal. O Comandante vem com dois Blasters. O Blaster já corriqueiros que a gente conhece. É o mesmo Blaster que sai em quase todos os clones. E está muito legal. Muito bom. Ele vem com a cadeirinha. Muito legal isso. Demais. Muito bom mesmo. Aí a gente tem o Darth Sidious. Que também ficou muito legal. Muito bom. Só que assim, né? Está legal, né? E está feito com a traje dele de tecido. Dá para você interagir. Fazer pose. Fica muito bom. Só que assim. Ele vem com essas mãozinhas de raio. Cara, essas mãozinhas de raio derretida aqui. Eu acho que são herança até lá do... Como é que chama? Não é choque. É... É... Electro. Do filme do Homem-Aranha. Eu acho que é herança de lá. Porque... Sabe? Vai sendo utilizado, utilizado e reutilizado. A única coisa que difere, às vezes, é que os raios abrem um pouquinho mais. Ou são fechados. Mas é a mesma mão. É a mão com os dedos derretidos. Como disse o Marcelo Hormonti para mim uma vez. Mas está aí. Legal. Aí tem o droide de batalha. O super droide de batalha. Que é do jogo. Baseado no jogo. Star Wars. O super battle droide. Attack of the clones. O ataque dos clones. Que legal. Não é do jogo. Eu achei do filme. Posso ter feito confusão. Mas beleza. Ele está muito legal. Bem bonito. Ele vem apenas com esse efeito aqui. Não vem com mais nada. Está aí. Ele na mesa. Aí a gente vai para a linha Retro. Que é aquela série de bonecos de 3.75. Que eles têm apenas 5 pontos de articulação. E vai ser esse six pack. Então a gente vai ter o Mace Windu. O Django Fett. É a Leia. A Leia não. É a Padme. O Anakin Skywalker. O General Grievous. E um soldado clone. É isso? Não. Desculpa. Deixa eu fazer uma confusão. Eu sei que é do ataque dos clones. E do... Da vingança do Sif. De novo aqui. A embalagem de lado. Então a gente tem o General Grievous. Assim. É... A articulação dele aqui. A única coisa que ele faz é abrir os braços aqui. Não sei se ele movimenta para frente. Eu acho que sim. Aí o Anakin. Então você vê. São só 5 pontos mesmo. É aqui nos braços. A cabeça. E as pernas aqui. É para quem é mais saudosista daquela época. Eu não gosto muito não. E como eu disse. É realmente a Padme. Muito legal. É bem simples os bonecos. O rosto é bem... Bem tosco, né? Jungle Fat. E... O soldado Trooper. O clone Trooper. E o Mace Windu. E ele vem com um sábio purple, né? Que ele tanto quis quando fez as gravações de Star Wars. Que eles deram para ele. Aí. Está aqui os bonequinhos. Muito interessante. Aí a gente vai para a linha Vintage. E na linha Vintage. A gente tinha anunciado naquela última... Rasgo o Pulse de Star Wars, né? Que ele ia sair esse 4-pack com os pilotos de Wax Wing. E, cara, ficaram muito legais. Olha isso. Gostei demais. Gostei demais. Muito bom. Nossa, eu sou louco. É um dos itens que eu ainda não tenho na coleção. É um piloto de X-Wing. É muito legal. E eles ficaram bem legais. Esse negócio de tirar o capacete. Muito bom. E a gente vai para a série da Soca. E esse aqui eu já tinha anunciado há um tempo atrás. Que é o Capitão Enoch e o Night Trooper. E para quem não assistiu a série, vá assistir porque é excelente. Eu já assisti. Criei vergonha na cara. Assisti inteira. E é muito boa. É demais. A Rosário Dalson fazendo a Soca. Cara, é demais. Demais. E está aqui. Os dois soldadinhos já tinham... Eu já tinha falado. Eu já tinha até falado desse exército. Quando ele aparece. É muito bom. Muito legal. Os dois aqui. E a gente vai para a Pipeline Reviews. Quais são os próximos anúncios. E os próximos são na Black Series. A gente vai ter o Rebel Fleet e o Stone Trooper. Vai ser um two-pack. Vai sair Luke Skywalker e a Princesa Leia do Uma Nova Esperança. E a gente vai ter o... Acho que é Dagon, né? Eu não sei se é Dagon. Se é Dagon a pronúncia dele. Mas vai sair ele também. E na linha Vintage. A gente vai ter o Anakin Skywalker. Que é da série da Soca. Vai ter esse four-pack dos Mandalorianos. Dos Mandalorianos. Vai ser da série do Mandaloriano. E vai sair a coisa mais legal. Que é a forja daquela Mandaloriana. Que ela... Eu não lembro qual o nome dela certinho. Mas vai sair a forja dela. Então vai ser em uma escala pequena. Vai ser na linha Vintage. Isso é muito legal. Vai ser um play set. Muito bom. Aí para terminar a live. Eles vieram mostrar a caixa. Que vem a Ghost. Da HasLab. Então quem comprou. Vai receber essa caixinha pequena. Na sua casa. Imagina aqui no Brasil. Se alguém tivesse comprado. Ou conseguido comprar. Não sei se alguém comprou. Olha o tamanho dessa caixa. Cara, isso aqui a hora que chega na alfândega. E os caras pegam e falam. Não, isso aqui é taxado. Com certeza. Três vezes o valor que o cara gastou. Olha o tamanho disso. É muito grande. Aí eles mostraram todos os detalhes da caixa. Todas as laterais. Tudo que vem mostrando. Falando sobre a Ghost e tal. Aí tem as fotos aqui. A parte de trás. E a parte da frente. Até a caixa. Ela é um pouco. Acho que vintage. Para relembrar um pouco. As caixas antigas. Dos veículos que vinham. Do Star Wars. E essa foi. A Hasbro Plus. Bom. Então. Essa foi a Hasbro Plus. Eu vou confesso. Que eu esperava muito mais. Por eles terem falado. Naquela última Hasbro Plus. Que voltariam só em maio. Queriam fazer os outros anúncios. Se bem que. Maio é o mês de Star Wars. Então eu acredito. Que vai vir muito mais coisa. Bem capaz de eles trazerem. Outro lançamento de Hasbro. Porque essa da Ghost parece que foi incrível. E desbloquearam tudo. E vamos esperar. Vamos esperar. A gente ainda está no comecinho. Hoje é dia 3. Temos ainda mais o que? Mais 28 dias. 28 dias. Até acabar o mês. Então vamos ver o que vem por aí. Então é isso galera. Como eu sempre digo. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixe o like. Compartilhe com seus amigos. E o mais importante. Volte sempre aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o bom colecionismo. Beleza? Um abraço. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho